Olá, bom dia. Governo de Transição apresenta relatórios finais dos grupos técnicos com prioridades para os primeiros 100 dias do governo. Novas indicações. Aloysio Mercadante vai assumir a presidência do BNDES e Margarete Menezes será ministra da Cultura. E amanhã é o último dia para solicitar o saque extraordinário do FGTS de até mil reais. Quarta-feira, 14 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta terça-feira os primeiros nomes da sua equipe e também pretende apresentar um novo modelo fiscal para o país. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. Haddad anunciou ontem que Gabriel Galípolo será o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Este que é o segundo cargo mais importante da pasta, já que fala diretamente com o ministro e auxilia na tomada de decisões sobre políticas econômicas, assuntos internos e administrativos da pasta. Galípolo é mestre em economia política e conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Ele também foi presidente do Banco Fator e ocupou cargos no governo do Estado de São Paulo. Outro nome anunciado ontem por Haddad é o de Bernardo Api, para o cargo de secretário especial para a reforma tributária. Api já ocupou, já fez parte do segundo mandato do governo Lula e também é dele. Ele contribuiu com textos de propostas sobre reforma tributária que atualmente tramitam ali no Congresso Nacional. Fernando Haddad antecipou ainda que a intenção do futuro governo é apresentar uma proposta de estrutura fiscal junto com uma reforma tributária. Vamos acompanhar o que ele disse. A reforma tributária é parte do arcabouço fiscal. Então você dá mais solidez, mais robustez para aquilo que a gente imagina que vai ser um processo duradouro. Então o arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, de ser sustentável e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Imara, os trabalhos do governo de transição foram encerrados ontem com uma cerimônia aqui no CCBB. Durante este evento, um relatório com o diagnóstico dos grupos técnicos foi entregue ao presidente eleito. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. O relatório final dos GTs aponta uma análise dos programas implementados pelo governo atual e também as prioridades para os primeiros 100 dias do próximo governo. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, destacou que a transição foi muito participativa. O coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, foi anunciado durante o evento como próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ele reforçou que os diagnósticos produzidos foram precisos. Os relatórios temáticos são riquíssimos, tem muita informação e seguramente é o melhor ponto de partida que o ministro poderá ter para iniciar sua gestão. Outro nome anunciado nesta terça-feira para compor o governo foi o de Margareth Menezes. A cantora se encontrou com o presidente Lula e será ministra da cultura. Ele está querendo fazer um ministério da cultura forte para atender aos anseios do povo da cultura, do povo do Brasil, pelo potencial que a nossa cultura tem e a nossa riqueza. O presidente eleito agradeceu a participação de todos nos grupos de trabalho e disse reafirmar seu compromisso com a educação. E eu quero, no dia da minha posse, assumir um compromisso com a educação básica neste país, com o ensino fundamental deste país. Não é possível, não é possível que a gente não compreenda a necessidade desses meninos terem escola de qualidade, dessas meninas terem escola de qualidade, inclusive escola de tempo integral, que nós vamos fazer todo esforço possível para que esse país tenha escola de tempo integral, porque além de cuidar melhor da educação, a gente vai ter como resultado menos violência e menos vítima na rua, porque as crianças estarão protegidas dentro de uma escola aprendendo alguma coisa. E amanhã é o último dia para solicitar o saque extraordinário do FGTS de até mil reais. Veja como na reportagem de Cleide Lopes. O saque extraordinário do FGTS vem em boa hora para a Antônia. Eu paguei contas. Eu paguei umas contas que eu estava devendo de cento e pouco e os outros eu comprei comida. O saque extraordinário do FGTS, no valor de até mil reais, foi creditado para quase 46 milhões de trabalhadores. Desse total, 12 milhões ainda não vieram sacar o dinheiro. Por isso, 8 bilhões de reais estão aqui na Caixa à espera desses beneficiários. Podem realizar o saque os trabalhadores com conta aberta no FGTS, com saldo e sem bloqueio do dinheiro. Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS, no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em Solicitar Saque para liberação do dinheiro. O valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias e pode ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. Gabriela só descobriu agora que tem um saque pequeno do FGTS, extraordinário para receber. Ela diz que o dinheiro vai ajudar. Foi de um emprego que eu tive em 2015, era jovem aprendiz na época, né? E aí eu acabei descobrindo que eu tinha direito ao saque extraordinário de 40 reais. É, já ajuda, né? Alerta de golpe. Um falso e-mail que está sendo enviado em nome do programa Casa Verde Amarela, segundo o governo. Júlia Ballarini, em São Paulo, traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia para você também que está com a gente. Exatamente. O Ministério do Desenvolvimento Regional enviou um comunicado por e-mail explicando, né? Falando sobre essa suposta seleção e também falando como esses criminosos têm agido. Vou abrir aspas aqui para explicar como está dizendo no e-mail. Olha, o senhor foi selecionado para comprovar os dados que foram inseridos no cadastro no momento de sua inscrição, a fim de habilitar-se no programa habitacional do governo federal. Fecha aspas. Aí também no corpo desse e-mail vem um link. E esse link é hackeado. Então, explicando se você receber um e-mail com esse conteúdo, não é do governo federal. Esse conteúdo vem sendo espalhado aí por e-mail com spam. E aí no momento, só explicando melhor, quando a pessoa clicar nesse link que vai aparecer nesse e-mail, como o link é hackeado, os criminosos terão acesso a todos os dados da pessoa, né? As senhas, CPF, RG. Então, fica um alerta, né, Mara? É isso mesmo, Júlia. Obrigada pelas suas informações. Profissionais da educação básica podem se candidatar para participar de cursos de especialização em Limerick, na Irlanda. São 30 vagas ofertadas e os selecionados terão direito à bolsa, auxílio, instalação, seguro-saúde, passagem aérea internacional, hospedagem e alimentação. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 20 de janeiro e podem ser feitas pelo sistema de inscrições da CAPS no endereço sso.caps.gov.br. Chuvas, alagamentos e enchentes podem causar surtos de leptospirose no país. A doença é transmitida pelo contato com a urina de ratos em águas contaminadas, mas, com alguns cuidados básicos, os pacientes podem se recuperar. Condições sanitárias precárias combinadas com a presença de ratos aumentam os casos de leptospirose, doença infecciosa transmitida pelo contato ou ingestão de água contaminada pela urina dos roedores infectados com a bactéria leptospira. A infecção ocorre a partir de lesões na pele, depois da imersão por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. Os ratos são os principais transmissores da leptospirose e as enchentes propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, ou seja, uma doença que está sempre presente em grupos da população. E na época das chuvas, o risco de contaminação aumenta muito, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, por causa das enchentes, das condições inadequadas de saneamento e a alta infestação de roedores infectados. Essa bactéria precisa de umidade para sobreviver. Então, locais que têm locais alagados, locais na época de chuva aumenta esse risco, né? Trabalhadores que trabalham em locais de limpeza de esgoto, por exemplo, que então sempre vai ter umidade nesse local e são locais que têm infestação de roedores. Então, o risco nesses locais aumenta bastante. O intervalo de tempo entre a transmissão da doença e o início dos sinais e sintomas pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição às situações de risco. Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose ocorre de maneira grave. Os principais sintomas da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. O diagnóstico específico é feito a partir de exame de sangue. Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial. Com a antibiótico-terapia, esse quadro se encerra. Então, podem ficar algumas sequelas e que o indivíduo necessite dos serviços de saúde para condições que ficaram em decorrência da doença. Mas nos casos graves, o paciente precisa ser internado. O SUS oferece todo o suporte. O dia do marinheiro, 13 de dezembro, é comemorado no nascimento do patrono da Marinha, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o marquês de Itamandaré. O presidente Jair Bolsonaro e ministros participarão ontem da cerimônia militar realizada em Brasília. O dia 13 de dezembro é um dos principais eventos comemorativos da Marinha. A data relembra um dos heróis nacionais, o marquês de Itamandaré, que lutou pelo país em vários episódios da nossa história, como a independência do Brasil e a guerra do Paraguai. Após servir por 66 anos, foi escolhido patrono da Marinha. O evento deste ano homenageou aqueles que, por dever à pátria, passam mais tempo no mar que ao lado da família. E autoridades civis e militares receberam a medalha Mérito Tamandaré pelo serviço prestado ao país. Entre os agraciados, os ministros da Cidadania, da Saúde, do Turismo e o presidente da EBC, Glenn Valente. O almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, lembrou avanços em 2022. Tivemos as recentes incorporações ao setor operativo do submarino Riachuelo e do navio Patrulha Maracanã. Além disso, houve as ativações do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas e do comando de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e seu discurso foi lido pelo orador do evento. No ano do bicentenário de nossa independência, sinto-me, juntamente com todos os brasileiros, um legítimo herdeiro da coragem, bravura e resiliência de Tamandaré. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã de novo aqui no Brasil em Dia. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri